Fala, Nação Avinegra! Meu nome é Suiane Rodrigues, lateral esquerda do Ceará. Queria convocar toda a nação para se fazer presente na quarta-feira, 5 horas da tarde, no estádio Presidente Vargas. E aí, galera? A gente tem um compromisso quarta-feira, 5 horas, lá no Presidente Vargas. É um jogo muito decisivo, porque a gente precisa muito da participação de vocês, precisamos da ajuda de vocês. E com a ajuda de vocês, vamos lutar para a classificação no primeiro lugar da tabela. Vem para o PV, tenho certeza que vocês vão prestigiar um excelente jogo. Valeu!